Xalão, galerinha! Voltamos, voltamos para o último capítulo da nossa unidade 3. Hoje vamos trabalhar o capítulo 3.4. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ter um dia de muita graça, muita saúde, amor e paz. Meus filhos, hoje no capítulo 3.4 vamos falar sobre o sonho de reinaugurar o mundo. Então aqui a nossa temática de hoje é fazer uma reflexão sobre as diferenças e as possibilidades de tentar reiniciar o mundo. Vamos retomar alguns temas que foram trabalhados e vamos pensar de que nós podemos fazer a diferença. Se tem males no mundo, se tem oportunidades ruins que surgem na nossa vida, nós podemos fazer diferente. Nós podemos ser diferente. Basta você acreditar e querer fazer e ser diferente. Então, meus filhos, ser diferente não é ruim. Ser diferente é reconhecer de fato o que você é. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Ao começar pelos próprios dedos das mãos, eles não são iguais. Então, se nossos próprios dedos não são iguais, imagina as pessoas. E seria uma chatice conviver somente no mundo onde todos fossem iguais, pensassem da mesma forma e fossem com as mesmas atitudes para todos. Então vamos falar sobre essas diferenças, sobre essas possibilidades. Vamos aí, direto na tela, ler o objetivo e os textos para que a gente possa fazer as discussões do nosso dia de hoje, da nossa temática, do nosso assunto de hoje. Ok? Então o objetivo é tomar consciência da capacidade e da liberdade de direcionar a própria vida sobre a luz dos valores transcendentes e agir de modo diferente das sugestões frustrantes que a sociedade oferece. Você e sua turma se consideram diferentes? O que significa ser diferente? Esse desejo não será sinal de uma insatisfação com a sociedade, com o mundo e com a sua condição de vida atual? E as insatisfações que nos impulsionam a protestar contra situações em que há desrespeitos e agressão? A reinventar a vida de um jeito mais coerente, mais justos e mais humanizados e felizes. Então, meus filhos, ser diferente não é ruim. Sentir insatisfação também não é tão ruim. Porque é justamente se sentir insatisfeito, se sentir excluído, se sentir incomodado, se sentir também sofrendo algum tipo de violência que vai fazer você reagir sobre isso, conversar, dialogar sobre isso. Hoje nós temos uma grande dificuldade de aceitar as diferenças. E quando se não aceita as diferenças, não entende as diferenças, nós sofremos, no século onde nós estamos, ainda tenha, infelizmente, de presenciarmos o preconceito, o racismo. Então, o mundo inteiro está passando por manifestos, por causa que, infelizmente, ainda existem pessoas racistas, preconceituosas. Então, ainda bem que hoje nós temos a tecnologia, as redes sociais, e temos pessoas que não aceitam esses comportamentos. E reagem, tem que reagir mesmo. Porque é o seu direito de ser diferente. Você tem o mesmo direito, seja você negro, branco, rico ou pobre. Então, para que haver diferenças em forma de aceitação de comportamento? Não. Temos que aceitar as diferenças para que, assim, nós venhamos a desenvolver, não mais uma homogeneidade social, mas aceitar a heterogeneidade social. Então, vamos ler aí o texto nosso de hoje para fazermos a reflexão. Nós vamos, o nosso primeiro texto trata aí, a nossa força está lá no céu. Assim diz um professor indígena de Minas Gerais, estamos recriando alguns mitos para escrever. Eu acho que cada povo tem que ter a sua religião e o seu Deus. Então, nós estamos, nós temos que buscar a nossa sabedoria. E para buscar a sabedoria é preciso buscar o nosso Deus. Deus está presente em qualquer lugar. Onde a gente o invoca, ele está. A gente sempre pensa em, juntos, buscar força, porque a nossa força está lá no céu. Nós fomos muitos dominados. Chegamos aqui, chegaram aqui outras culturas e outras religiões. E nós fomos obrigados a aceitar. Mas hoje nós temos liberdades para pensar, para falar e para sentir o que nós queremos. Antes nós não tínhamos essa oportunidade. Desde o tempo de criança, eu procuro aprender com meus pais, avós e parentes. Isso eu vou buscar. Vou resgatar para mostrar quem é o pataxó. É essa nossa força que nós estamos buscando. Eu acho que nós, tendo Deus para nos segurar nesta terra, o Deus do mundo para trazer a nossa sabedoria, nós tendo a nossa casa, a nossa água pura, a nossa vida, as nossas crianças. Isso é que é viver para nós. Então, aí nós temos um texto do cacique pataxó que mostra uma coisa muito importante, minhas crianças. Não importa o que fizeram conosco. Não importa o que estão fazendo com a gente. O que importa é o que vamos fazer. O que importa é o que fizemos daquilo que fizeram ou daquilo que estão fazendo com a gente. Então, esse cacique está fazendo o quê? Ele está reinaugurando, reiniciando a sua história, a história da sua comunidade. Então, não é porque eles foram dominados um dia que hoje eles vão aceitar ser dominados. Não é porque um dia eles foram catequizados à força que hoje eles vão aceitar ser catequizados à força e também vão querer catequizar os outros à força. Não, eles vão fazer a diferença e estão fazendo a diferença. E isso é bacana. É isso que é reiniciar. É isso que é reescrever. É isso que é recontar a sua própria história. Então, não é porque você está sofrendo hoje que você vai querer estar sofrendo sempre. Vai se permitir isso. Não é porque você sofreu por alguém que você vai querer fazer alguém sofrer por você depois. Não existe isso. Nós temos que passar o que é bom. Se nós recebemos alguma coisa boa, temos que passar o que é bom para os outros. Mas não é porque recebemos coisas ruins que nós vamos passar o que é ruim para os outros. Não. Eu jamais devo oferecer e dar aos outros aquilo que eu não gostaria de receber nem de ter recebido de alguém. Eu vou fazer para os outros. Então, meus filhos, vamos aí ao segundo texto de modelo e exemplos de cultura e de fenômenos religiosos e de fé de pessoas que tentaram também, fizeram a sua parte para recontar, reinaugurar o mundo e o universo ou o meio aonde eles estavam inseridos. Então, transformaram o mundo em compromisso sagrado. Os grandes líderes religiosos, ao verem a falta de humanização das sociedades nas quais viveram, propuseram utopias e sonhos de um mundo diferente e, por essa causa, deram suas vidas. Buda começou a longa procura da verdade quando se confrontou com os mistérios da dor e da morte e quis entender o motivo de haver idosos e doentes abandonados. Zoroastro compreendeu que as doenças e a morte de tantas pessoas podiam ser evitadas com a educação, a mudança de costumes e o fim da ignorância, dos tabus, dos temores que oprimiu o povo pés. Moisés conduziu os israelitas para longe da injustiça, da escravidão que sofria no Egito. Maomé ensinou aos muçulmanos a solidariedade e a partilha, que transformam as situações de desigualdade e miséria em possibilidade de vida para todos. Jesus Cristo ensinou a justiça, a partilha e resgatou a dignidade dos que eram desprezados na sociedade judaica. O líder negro Zubir de Palmares morreu na luta em defesa da liberdade dos fugitivos da escravidão no Brasil. Então, meus filhos, nós temos aqui quatro, cinco modelos, cinco exemplos de líderes religiosos de pessoas que tentaram fazer a diferença na sociedade do seu tempo. Seja eles implantando novos modelos políticos, novos modelos ideológicos, novos modelos culturais, seja eles doando a sua própria vida para fazer a diferença. Então, tudo isso é importante entendermos para que nós também venhamos a desenvolver a prática de reinaugurar, repensar a nossa própria maneira de estar e de ser no mundo. Graças ao nosso Deus, graças ao nosso Pai, nós temos inteligência e conhecimento suficiente para ser e fazer a diferença no nosso contexto e no nosso mundo social. Cada vez mais necessitamos e precisamos de pessoas a modelo desses homens que fizeram essa diferença ao seu tempo. Abraço, beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!